Eu vou botar no Facebook. Poxa o sargento, cara. Poxa o sargento aqui. Tira várias fotos ali. Postura, postura. Postura aí. Postura aí. Postura aí. Postura aí. Agora abraço pro Jardim todo mundo aí. Abraço pro Jardim. Vê se essa foto não tá muito apagada aí rapaz. Não é escura não.